Esse musical foi um gaúcho chamado Lipsy Rodríguez. Esses moços, pobres moços, Ah, se soubessem o que eu sei, Não amavam, não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos, Por meu sangue, tudo enfim. É que eu peço a esses moços Que acreditem em Deus. Se eles julgam que ao ir do futuro Só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno na procura de luz. E eu também tive, nos meus belos dias, Essa mania que muito me custou Pois só as mágoas que trago hoje em dia E essas rugas o amor me deixou Esses moços, pobres moços, Ah, se soubessem o que eu sei, Não amavam, não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos, Por meu sangue, tudo enfim. É que eu peço a esses moços Que acreditem. Se eles julgam que ao ir do futuro Só o amor nessa vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno na procura de luz. Se eu também tive, nos meus belos dias, Essa mania que muito me custou Pois só as mágoas que trago hoje em dia E essas rugas o amor me deixou Oh, 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 oh Obrigada.